Música A área que veio voando Lá que na alça é da mata Chegou na hora exata E o povo estava esperando E eu vi alguns comentando Que era ação maravilhosa Eu vi alguns comentando Que era ação maravilhosa Que além de ser poderosa Hoje canta com certeza Que olharia a beleza da rádio mistério Música 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 Música